Música Pesci captura suspeito nebeçoe bebê e a área farol Música Suspeito ne, pesci captura e a domingo semana ne Iha aitaraklaran mais ou menos tuco tolu lorraik Hafein hetan bebê e a área farol Dili Pescik mos recolha ona evidência balung No evacuamos suspeita baiha a engave Tama condição saude Portavoz pescik Octavio de Araújo Hateten Kajo sué bebê da daune Iha faze o processo de investigação Serviço pegeti pesciplenian Simo informação vos comunidade Cata Comunidade será hetan mate isim Ida Bebe Iha lixeru nilaran Iha rea aitaraklaran Depois de dene Equipa pesciplenian Tung que das baiha local Pode halor exame local do crime Iha exame Itamos halor Exame habitu externa Vai ia beber e refer Iha fuen Ita transporta Que das hospital nacional Pode submeter Para o processo de autopsia Iha preotepo nilaran Iten equipamos Continua quedas Halor vigilância Hode buca informação Continuação Vá autor Nebeba CBB Iha horas lima nilaran Há fuen de 10 horas Iha 3 horas Loro cai Equipa pesciplenian Consegue Identifica quedas Inan Hosi Bebe Refere Suspeita o inicial Emijota Hosi município Bobonaro Nodadaun Ela Iha Ita reclaran Caso Soe Bebe Durante Acontece Maioria Iha município Dili Napoleão Xavier Justine Anano LGMN Subtitulado Obrigado.